Gente de todas as idades, jovens, crianças, homens, mulheres, participaram do segundo encontro de bateristas em Iguadu, que aconteceu na Praça da Criança na noite deste domingo, dia 2 de dezembro. Cerca de 35 bateristas participaram do evento. Eles vieram de várias cidades do centro-sul e por algumas horas se apresentaram e encantaram centenas de pessoas que marcaram presença no evento. Em cada música apresentada, os bateristas demonstravam um enorme sincronismo. Parecia que todos se conheciam há muito tempo e que haviam realizado incontáveis ensaios, quando na verdade era a primeira vez que estavam tocando juntos. O encontro foi idealizado pelo baterista Sussu Mendonça. O segundo encontro de bateristas de Iguadu e região cumpriu a meta. Reunir os bateristas iniciantes, avançados, amadores e profissionais de todas as idades para encantar Iguadu na noite deste domingo. E agora eu converso aqui com o Sussu Mendonça. Sussu, prazer, cara, mais uma vez falar com você. Parabéns aí pelo evento. Valeu. Incrível, emocionante. Para quem está aí em casa, o que significa realizar um evento como esse? E o que é que você espera para o futuro aqui na cidade de Iguadu com um evento como esse? Alex, cara, bicho, primeiro de tudo, muito obrigado, certo? A gente está aqui, bicho, muito feliz, muito feliz mesmo com esse show de tambores, com esse show de música, certo? É um prazer imenso, cara, bicho. Tem criança aqui, tem criança, tem adolescente, tem cara que já toca há mais de 20 anos. A gente está muito feliz, certo? Vem baterista de todo canto, vem baterista do Nordeste todinho. A gente está muito feliz, bicho. Só a felicidade dele. Quantos bateristas temos aqui hoje? Hoje temos 37 bateristas. 37 bateristas, em quais localidades? Tem em toda a região do Centro-Sul, certo? Tem em Jaguaribe, em Nova Jaguaribara, até do Juazeiro, vem cara, vem hoje, massa. A gente está muito feliz mesmo. O que a gente observa aqui são bateristas, crianças, mulheres, pessoas que já têm um trabalho na música e também são os amantes da música, então tem espaço para todo mundo. Com certeza, tem, tem, bicho, a gente está, como é que eu posso dizer? É muito prazeroso quando você vê uma criança começando do zero e está trazendo sua bateria, tá entendendo? Tem baterista aqui que compra uma bateria essa semana, criança de 7 anos, entendeu? E aqui já é um grande centro para elas, entendeu? Para poder participar, por exemplo, aquele em casa nos acompanhando agora e quer participar no ano que vem também. O que é que é preciso para participar de um evento como esse? Só trazer sua bateria, certo? Quando você chega aqui, você já vai ganhar sua blusa, certo? Com um par de baqueta e vai concorrer aos sorteios relacionados à bateria, né? A gente trouxe baquetas, pratos, peles, uma bateria, esse ano a gente trouxe uma bateria também. Se Deus quiser, vai ter, no ano que vem, se Deus quiser, vai ter duas ou três baterias aí. Essa ideia de reunir essa turma com todas essas baterias, surgiu de onde, Sussu? Como é que o Chico deu essa luz em você para poder trazer isso para o Iguatú? Cara, foi um grande amigo meu que me convidou para ir para o Recife tocando tambor, certo? Foi em Recife, que foi o Augusto Silva, é um grande baterista, certo? O baterista era Spock Frevo, Spock Frevo Orquestra. Conheço demais. Pronto, foi ele que me convidou. Mais de Spock. Exatamente. Aí a gente foi, aliás, fomos para Recife e lá eu vim. E quando eu cheguei, não durou um mês, já fiz o Iguatú, foi o ano passado. Se Deus quiser, vai ser massa o ano que vem. Então, nós temos hoje o maior encontro de bateristas do estado do Ceará, é aqui na cidade de Iguatú? Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que até onde eu conheço, vai ter aqui mais próximo em Fortaleza. Até onde eu conheço, mais próximo em Fortaleza. Para finalizar, bateria, temos encontros. Já imaginou em fazer algum encontro de outros instrumentos também aqui, Sussu? Eu sei que você tem um contato muito bom com sanfonas, violeiros, não sei como é que seria, com violão, teclados, piano, não sei o que é que poderia ter mais ou menos em mente. Fazer encontros com outros instrumentos também? Na verdade, a gente está pensando no ano que vem fazer um encontro de bateristas e acordeonistas. Até porque o Paulo Cascavel, professor da Escola de Música, ele tem uma orquestra sanfônica, certo? Então chama-se orquestra sanfônica. Ele veio tocar aqui hoje com a gente também, a brilhantou muito o nosso evento. Mas se Deus quiser, esse ano, aliás, o ano que vem, a gente vai trazer acordeon e vai trazer bateria, certo? Sussu, obrigado aqui pela participação conosco. Parabéns. Obrigado demais. É emocionante. No ano passado, não pude estar presente, mas esse ano já estive aqui, saí daqui encantado. Quero passar esse encanto para quem está aí em casa, na medida do possível. E estou contando os dias para o ano que vem, pode ter certeza. Pode contar conosco. Na hora, valeu Alessio, a gente agradece demais, a gente agradece demais, obrigado demais. Obrigado demais. Grande sussurro é nossa, arrebentou. TV Centro-Sul, esta é da nossa região.